Cabe me dizer em quantas partes se divide o corpo humano? Bom, depende da cacetada. Quer ver? Vem cá. Alô, jovem? Jovem, por favor. Gente, pô, é... televisão? É isso mesmo, acertou a música. Agora, uma pergunta. O que é que cai em pé e corre deitado? Emerson Fittipow, te falei? Ei, amigo, por favor, quais são as duas naves que estão viajando pelos cosmos? Senhor? Quais são as duas naves que estão viajando pelos cosmos? Pelé e Beckenbauer. Então, por favor, o senhor aí. O senhor acredita em horóscopo? Eu sendo o Sagittarius, signo do Phobos, nascido no segundo decanates, cujo planeta regente é Júpiter. Só acha que eu vou acreditar nesse negócio? Ei, amigo, por favor, quem descobriu o caminho das Índias? O índio. Não, o caminho marítimo das Índias. O índio nadador, não é? É. Não é? É. É. Ei, amigão, amigão, o que é um espermatozoide? É aquele bichinho que trabalha no Fantástico? Valeu.